Fala pessoal, bom dia Sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo Edmar Reis Quarta-feira Gravatazão de Deus Agora são Pertinho às oito horas da manhã Neblinão, né? Vamos dar uma voltinha Aqui na Verna Praia, vamos ver como é que vai estar Como é que está a neblina aqui próximo à praia Aqui pela cidade, vocês estão vendo aí Deblina bem forte Vamos entrar aqui na rua Irmã Lopes A Casona pra vender Oh, neblina forte Escureceu tudo, hein, gente Está complicado hoje, hein Não sei que a neblina Nevoeiro Neblina rasa Sol que racha, né? Mas hoje não está não Olha como é que está isso Não dá pra ver nada, hein, pessoal Olha isso aí Escuridão total Muita neblina Muito nublado O barquinho está bem próximo à costa Porque tem até cardume de peixe próximo aqui Gravatazão de Deus Nem balneada pra ver Nem Itajaí Nem nada Olha aí Vamos até o início do bairro Já que a gente volta, hein O pessoal já pedalando Caminhando já Vamos entrar aqui na rua do Leco Com petiscaria Blue House E tudo mais Agora virou sentido Juvenal Mafra Antes não era Era pontário Linha da Veneda pra cá Agora vai daqui pra lá Estamos aí, pessoal Deixa aquele like Se inscreva no canal Ativa o sininho das notificações Ó Muitas casas pra alugar Boas aqui, ó O preço eu não sei Olha lá Lá em cima, lá Lugas Do lado da lotérica Aqui é a lotérica, ó Aqui na rua Ernesto Guilherme Hoffman O Volvo ainda tá descansando ainda, né? Curtindo friozinho A 16 graus Lá é a impressão que tá até chovendo Mas aquela Aquela neblina muito densa, né? O teco O asfalto tá até molhado, né? Porque só tava chovendo Não vi se a noite choveu Aí o Top House Almoço e janta Centro Paulo já aberto Alex Agropecuária Estamos aí, pessoal Com as nossas andanças Pelo gravatazão de Deus Acompanhe nossos vídeos Deixa aquele like Se inscreva aí no canal Ativa o sininho das notificações Ajuda, fortalece muito Os nossos conteúdos Vou entrar aqui na rua Francisco Schmitz Bem dublado Tempo bem feio, nem vista de ontem Tava um tempo Com o céu azulzinho Agora hoje Mas aí Esperando o meio do dia Com certeza vai abrir mais um tempo Isso aí é O carro deve ter algum sistema de alerta, né? Pra gente Pra aquele freio O carro acende os dois pisca Que show Mas é carro top, né? Antigo 7 7X Pro Esses carros aí É top de linha É uma toquinha também É top de linha, gente Nossa bisoquinha aí Bisoquinha firme e forte Beleza, pessoal? Valeu Boa quarta-feira a todo mundo Boa semana também Pra quem for assistir Muito obrigado Acompanha aí O Debrinão Agora cedo Aqui no Gravatazão de Deus Valeu E até o próximo vídeo, hein? Valeu Fui Fui Fui